Quantas vezes eu pensei que fosse fácil Caminhar Quantas vezes eu chorei humilhado Não consegui chegar Estrada era feita de espinho Solidão Mais uma porta se abriu no meu caminho Encontrei a solução Eu disse chega 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 de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai ai meu Deus Eu estou em tuas mãos Eu disse chega 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 de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai ai meu Deus Eu me entreguei tuas mãos Minha vida agora é só felicidade Em meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte Minha sorte Eu me entreguei tuas mãos Eu te fiz chegar Chega Chega de viver na indecisão Chega Chega de andar sem direção Chega de andar sem direção Chega de andar sem direção Ai, ai, meu Deus, eu me entreguei em tuas mãos Todo mundo comigo? Minha vida agora é só felicidade Em meu caminho agora é tanta novidade A tua vida mudou, a minha vida mudou Alohado seja o nome do rei O meu Deus era feito, agora a tua tordor O meu mundo é escuro, a luz se delimitou O coração era ferido Jesus Cristo, Jesus Cristo, tanto o meu amor Jesus Cristo Jesus Cristo, tanto o meu amor Jesus Cristo, tanto o meu amor Muito obrigado Jesus Cristo, tanto o meu amor Jesus Cristo, tanto o meu amor Jesus Cristo, tanto o meu amor Jesus Cristo, tanto o meu amor